Foram quase mil casos solucionados ao longo dos últimos três anos e meio. Os números são de um balanço de ações da Delegacia de Repressão a Roubos, a DRR da Polícia Civil de Araguaína. A unidade foi criada em 2019 e, desde então, tem atuado para neutralizar, principalmente, a prática de roubos na cidade. Dentro dos quase mil casos solucionados, a DRR já alcançou centenas de condenações de indivíduos junto ao Poder Judiciário. O que é fruto de investigações direcionadas com provas contundentes. Além das centenas de prisões realizadas desde a criação da unidade especializada em 2019, os policiais já realizaram incontáveis apreensões de bens furtados ou roubados e retiraram de circulação várias armas de fogo e veículos utilizados para a prática criminosa, trabalhos que resultaram em condenações dos envolvidos. Para se ter uma ideia da importância da DRR em Araguaína, somente 23 dos investigados e condenados somam, sozinhos, mais de 800 anos de prisão. Com isso, a delegacia tem restabelecido a sensação de segurança em Araguaína, garantindo mais tranquilidade à população. O que é fruto de investigações direcionadas com provas contundentes em Araguaína, em Araguaína, em Araguaína, em Araguaína, em Araguaína, em Araguaína e em Araguaína, 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 em